O que é isso? Como que? Uma festa de chique? Do que? Que coisa? Que coisa, velho? Se você tivesse vindo no... Projetor. Que maneiro! Cara que massa! Não vai sair no vídeo tão bom quanto ao vivo, mas tudo bem. Isto aqui não é uma máquina de escrever, é um MSX2. O monitorzinho profissional da Sony. Cara, este vídeo não vai fazer justiça de por mim dessa imagem que a gente monitor. Caramba! Não tem como. Medidos contáteis. Só que o drone precisava de uma qualidade. Realizado em um aspecto amarelado no plástico. Não tem como. 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 Diga olá para a audiência, Simone. Fazendo nossos cachazinhos. E café, que é necessário. Não tem como. É, hoje o dia. Mas ela tem como. Deixa o seu seu seu. Deixa o seu 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 nobre. Não tem como. É, hoje o seu seu. Hoje o seu seu. Mas ela tem como. É, hoje o seu seu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.